E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal aí, trazendo uma super novidade para vocês aí. Vocês que não tem condições de adquirir robô, não tem condições de investir uma grana mais ou menos, agora a gente está com o projeto do COP, COP Trader do Forex. Você vai poder operar com o robô, você não né, o robô vai operar para você na sua conta, sem você precisar adquirir o robô, sem você precisar comprar o robô, né? Aqui está o exemplo aqui de uma das contas do COP, vocês podem ver aqui. Essa pessoa aqui depositou 100 dólares, entendeu? Esse projeto do COP aqui é bom por causa disso, você não precisa colocar uma banca muito alta se você não tem condições. É claro, quanto maior a banca, maior o lucro, né gente? Isso aí é fato, né? Mas olha aqui, vocês podem ver aqui que isso aqui é uma conta cent. O que é melhor ainda, porque se você coloca uma banca de 100 dólares, ela se torna 10 mil dólares, você entendeu? De margem, né? Não significa que você vai ganhar os 10 mil dólares, claro. Mas se torna 10 mil dólares fictícios, digamos assim. Ou seja, o robô tem mais margem para trabalhar, você entendeu? Do que se fosse mostrando aqui os números aqui, apenas 100. Olha o lucro, 75 dólares, aqui está mostrando 7.522, né? Mas não, foi 75 dólares e 20 centavos. Entendeu, gente? Isso aqui é o histórico de um mês, vocês podem ver aí, ó. Último mês. As operações aí, ó. Aí aqui a pessoa, o balanço aqui, a pessoa depositou realmente 100 dólares. O mínimo é 50, gente. Se você tiver só 50 dólares, você pode depositar também. Entendeu? E como funciona esse COP? Você não paga nada para participar, você não paga pelo robô. Você apenas vai pagar 50% dos lucros. Ou seja, o que você tem a perder? Você não vai perder nada, você só tem a ganhar. Você entendeu? Não vai gastar nada, só vai colocar a sua banca, que no mínimo 50 dólares. Entendeu? Mas eu aconselho por de 100 dólares para cima, que o lucro é maior, dá um lucro mais legal, né? Por exemplo, se você coloca uma banca de 50 dólares, vai virar 5 mil dólares aqui para o robô trabalhar. Você entendeu? Uma conta sente. Entendeu, gente? Está aqui as operações aqui, ó. Aí, ó. Cada 5 dólares que o robô ganhar, se eu não me engano, posso estar errado porque eu sou ruim de matemática. Mas cada 5 dólares que o robô ganhar, se eu não me engano, você está ganhando 50 centavos. Entendeu? Agora, essa operação aqui já está quase 5 dólares. 50 centavos que você está ganhando. Entendeu? Não é os 5 dólares, não. Só que, por outro lado, você não tem riscos, né? Você entendeu? É... Aqui, essa operação mesmo que ele fechou aqui com 14.24. Você não ganhou 14.24. Você ganhou 1 dólar e 40 centavos. Entendeu? Só que de grão em grão, olha lá, olha o lucro. 75 dólares de lucro. Ele sacou 66. 66 dólares em um mês. Para uma banquinha de 100 dólares, gente, isso aqui está sensacional. Está extraordinário. Você entendeu? Está extraordinário. Por quê? Se colocou uma banca de 100 dólares e lucrou 75 no mês, são 75% sobre o seu capital investido, cara. Imagina se você tivesse colocado uma banca de 1.000 dólares, por exemplo. Cara, você teria lucrado 750 dólares. Quase 5.000 reais. Você entendeu? Isso aqui é um investimento, gente. Olha, é uma surpresa que eu creio que 99% de vocês vão gostar e vão querer participar. Porque não vai precisar comprar robô, não vai precisar investir muito e vai ter seu lucrinho ali todo mês. Entendeu? Todo mês ou em duas semanas, a gente pede para você fazer o saque. Você faz o saque, envia a nossa parte e fica com a sua parte, entendeu? Sem ladainha, sem maracutaia, sem passar os outros para trás. Porque a pessoa que pisar na bola a primeira vez, a gente já tira do copo, entendeu? É um ato de confiança. Você vai fazer o saque do seu dinheiro, da sua conta. Você entendeu? Você vai fazer o saque. Aí você vai enviar para a gente os 50% nosso, através da Neteller ou transferência bancária, se você preferir mandar em reais. Entendeu? É um jogo de confiança. Entendeu? Creio que aqui temos homens e mulheres adultos e maduros e honestos, né? E é isso aí, gente. O vídeo já está ficando longo, mas é um vídeo explicativo para vocês aí. Oportunidade de ouro, gente. Oportunidade de ouro, viu? De ouro. A gente já vai começar uma nova turma, um novo copo aqui. Do mesmo modelo desse aqui. Entendeu? Para não misturar as pessoas. Tá bom? E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal. Ativam o sininho para não perder nada. Deixa o like. Segue meu Instagram que vai estar na descrição do vídeo. E quem quiser verdadeiramente ter o robô, é só adquirir comigo. Que eu vou fazer uma promoção relâmpago também. Uma promoção que você não vai nem acreditar quando você saber. Mas só vai saber dessa promoção quem me chamar no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram. Quem me chamar. Eu não vou falar aqui no YouTube. Tá bom? Senão muita gente vai me chamar. Não vou dar nem conta. Mas o robô que era dois mil reais, vocês vão ver o preço que ele caiu. Tá bom? É uma surpresa para vocês. Lembrando que eu ainda tenho o robô Kiss on Billions. E tenho aquele outro que eu não vendia, que eu guardava ali para mim. E agora eu estou vendendo. Falou, gente? Estou dando a preço de banana mesmo. Vocês vão assustar quando vê o preço. Tá bom? E é isso aí. Está esperando o quê? Vem lucrar com a gente!